Olá, muito boa tarde, já estamos ao vivo aqui diretamente da Criador Agro Veterinária em frente o Banco do Brasil na rua Júlio de Castilhos e já estamos ao vivo em formato de live pela página do Facebook da Rádio Cultura e também ao vivo pelo prefixo mil e trinta lá nos estúdios agora neste momento nosso colega comunicador Guga Silva comandando o show da tarde me acompanhando aqui nas filmagens nossa colega nossa colega cinegrafista Aline Danenberg além de cinegrafista é também comunicadora grande profissional também nos acompanhando Geraldo Danenberg comunicador nosso gerente também está aqui nos fazendo uma visita e acompanhando o serviço da nossa cobertura geral da Criador Agro Veterinária e também dando seu supervisionando nosso serviço ó nos passou aqui a a informação e a e também com a assessora né a Gabriele né também está acompanhando e a equipe da Criador está toda aqui né com sorriso no rosto feliz da vida e passado mês de outubro que fez o foi um mês muito especial para a Criador porque foi seu aniversário completando seus três anos aqui no município de Canguçu né um mês que vamos ficar sabendo aqui agora com o Diego depois também estaremos conversando com Daniel vai ter sorteio tão esperado sorteio pessoal vai chegando aí na live vai se comunicando né comunicando os amigos familiares para acompanharem a nossa transmissão porque vai ter sorteio de uma linda bicicleta vai ter sorteio também de outras promoções que é teve aí no decorrer de outubro e hoje então é tá sendo sorteio primeiramente vamos conversar com ele o gestor um dos gestores né o Diego vai falar aí fazer a sua avaliação sobre o mês de outubro fazer também o seu agradecimento boa tarde Diego tudo numa boa boa tarde Lucas tudo numa boa 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 tarde aos ouvintes e quem nos nos vê através da live né a gente já convida a participar porque vamos ter vários sorteios nessa tarde de hoje e agradecer simplesmente isso agradecer a Deus em primeiro lugar agradecer a todos nossos amigos clientes que que é graças a eles que a gente vem tocando o barco e a gente tá procurando sempre inovar para trazer melhores condições de preços e de produtos para nossos clientes né falando do mês de outubro o mês que passou né foi um mês muito especial em que a criador completou seus três anos aqui no município de Canguçu e foi um mês que é trouxe bons negócios satisfez vocês o o Diego ah com certeza foi um mês acima da média né a gente tinha uma expectativa e a gente superou longe gelas a gente vai ver pelo número de cupons que a gente tem ali né ah muitos e muitas participações praticamente ah um mês inteiro né teve uns dias que teve feriado mas todos os dias a gente tinha mais de cem pessoas participando ah ah diariamente então isso é um um volume bem expressivo de clientes que a gente atende né e a gente fica muito muito satisfeito muito deslongeado com isso porque é sinal que o pessoal acredita no nosso trabalho acredita no nosso empenho e que vem buscar sempre aquilo que satisfaz suas necessidades que a gente procura até atender a todas as pessoas nesse nesse sentido trazer um preço bom produto de qualidade para satisfazer a necessidade da pessoa que vem comprar de nós da 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 equipe da criadora agro veterinário a criador de aniversário mas na verdade quem vai ganhar o presente são os clientes né mostra aqui Aline para quem está nos acompanhando tá aqui essa linda bicicleta que vai ser sorteada em seguida vai ter sorteio também ali de ração né da Cão Gaúcho e vai ter sorteio de butina então na verdade quem vai ganhar o presente vai ser os clientes da criador Diego. Isto e desde já a gente irmão já convido o pessoal a chegar para novembro a gente vai ter outros sorteios né são os brindes bons que a gente vai fazer sorteios mensais agora daqui para frente então o pessoal que que nos visitar que fazer compra que chegar aqui dizer que ouviu isso é live na rádio também vai ter um cupomzinho ali para ela preencher e concorrer esses brindes são brindes bons né e e quem participou agora em outubro vai estar concorrendo né e quem tiver a possibilidade de participar agora em novembro de vir comprar de chegar na loja vai estar participando dos próximos sorteios tá muito bem então Diego valeu pela tua participação vamos aqui conversando agora com o Daniel quem não conhece o Daniel né famoso Daniel né sempre muito comunicativo aqui né participa seguidamente com a gente nas nossas transmissões Daniel momento de muita alegria esse mês de outubro né que foi um mês muito especial para ti para o Diego estava conversando com ele há pouco foi um mês de sucesso para vocês mais um mês sucesso né Boa tarde Lucas boa tarde quem está na nossa audiência quem está nos ouvindo aí pela rádio foi sim um ótimo mês muito satisfatório para nós né o pessoal aí compareceu a nossa empresa né aproveitou os preços e as promoções porque as promoções nunca param aqui na criador Daniel vocês estão sempre toda semana tá tendo promoções novas isso sempre renovando né algumas vezes se mantém né ali a gente acaba prorrogando e sempre procurando assim o que o pessoal está precisando né Daniel falando em promoções daqui a pouco a gente vai ter o sorteio vamos falando nas ofertas especiais para essa semana pedir para Aline também depois vim aqui ela tá mostrando ali as sementes que agora é a época também tem bastante procura e tá bem reforçado aqui o estoque de vocês sementes de hortaliças tem muita coisa bonita só para produzir né Daniel e isso mesmo isso mesmo tem uma variedade ali de leguminosas né a parte de temperos tudo a gente pensa ali com que a região que o pessoal precisa né de acordo com a nossa região e o preço também bastante acessível né isso mesmo isso mesmo ali as medidas ali um preço justo a também agora falando já que temos falando em sementes né sementes de milho milhos convencionais milhos transgênicos a partes de milheto capim sudão sementes de pânico e braquiária né tudo com preço bem bem bom aí pessoal aproveitar e agora também é a época o pessoal aliás já vem já vem procurando né já no mês de outubro teve bastante saída eu tenho acompanhado aí e agora continua e o importante que quando baixo o estoque você já vem já vem e tem mais uma remessa também para reforçar o estoque isso mesmo sempre produtos aí com né lote novos a germinação tudo de acordo com padrão que a gente vende aqui a gente vende ela certificada fiscalizada né tudo saquinho padrão né então para dar uma qualidade né para a produção ali da da propriedade né assim de com 100% satisfatório né vamos aqui então agora aline foca nas ofertas que o vai falar um pouquinho de cada um e também falando sobre o preço que o pessoal gosta de preço e aqui na criador com certeza vai encontrar preço especial isso mesmo lucas então a gente tem o ivermin né ele é de 50 ml por 9 e 90 então pessoal que queira aproveita esse preço ele vai tá até o dia 7 agora na próxima terça juntamente com mata bicheira da calbus né desse tubo amarelo por 9 e 90 também acompanhando né um outro vidro maior uma bamectina da laboratório ja né o frigoboi por 49 e 90 então a é um produto que o pessoal aplica bastante agora nessa época né é o é o como diz a demanda agora é bastante nesses nesses produtos o ivermin ele é um ele é um 3,15 né uma longação 250 ml por 79 e 90 lucas a pessoal aproveita e tem outras assim também o mata bicheira né que eu não vou comentar todos por causa do nosso tempo mata bicheira a parte de sementes ali tem algumas na promoção né a ração tanto de a cão gaúcho que vai ter sorteios daqui a pouco está na oferta né pessoal aproveitou e pode seguir aproveitando que vai estar vai ter preços bons aí essas ofertas daniel que tu mencionou aqui agora até quando tu consegue garantir esse preço para quem está nos acompanhando então ela vai até a próxima terça até o dia 7 de novembro vai estar esses preços estão garantidos até lá e o estoque também grande e claro depois de terça já vai estar sendo lançada outras ofertas especiais e isso mesmo isso mesmo então chamando o pessoal aí para o esquenta black né vai ter ali uns quantos produtos e com uma margem aí uma um desconto uma porcentagem bem boa de desconto nesses produtos aí vão ser anunciados na programação aí beleza daniel o pessoal tá ansioso né o pessoal tá bem ansioso aguardando o sorteio né chegada a hora vamos chegando mais aqui começamos pela ração depois a ordem dali da das botinas coturnos e por último estaremos sorteando aqui a bicicleta né acredito eu que a mais desejada aqui tem muita gente que tá aguardando para sair de bike nova para sair pedalando como é que vai funcionar como é que funcionou essa promoção da ração cão gaúcho daniel essa sim tava tava correndo ela sim quem comprava um pacote assinava um cupom e concorria ela então vai ter três unidades dela vai ser sorteado né para quem fez a compra dela da própria né e ficou uma unidade ali para sorteio geral na urna ali na grande quem tá concorrendo da das compras no geral da loja isso mesmo isso mesmo beleza vamos podemos começar agora a urna essa aqui cão gaúcho foca aí aline foca aí quem é que nos auxilia no sorteio daniel vamos vamos balançar aqui o geral dos auxilia a gabriela gabriele auxilia aqui então gabriele chega mais vamos vamos daniel tá abrindo a urna aqui então agora o sorteio da cão gaúcho vai ser é um um saco para cada sorteio isso um saco vão ter três papeizinhos tirados daqui isso vamos então com o primeiro papel primeiro papel saindo da urna daniel vai conferir aqui vai nos informar o nome do ganhador ou ganhador ó é uma contemplada o nome dela é adriane então tem o número de telefone aqui nós vamos entrar em contato ela não foi preenchido sobrenome mas pelo número de telefone a gente consegue entrar em contato com ela isso então parabéns então a adriane geraldo quer quer mostrar aqui só vamos tapar o númerozinho né só a adriane ali ó que é bem interessante esse novo sistema aqui da criador né que agora o o cupomzinho ele já sai preenchido direto ali do do sistema então facilita alguns né às vezes não na correria acabou não dando tempo de sair todos preenchidos automaticamente mas a maior a grande maioria foi preenchido automático no sistema isso mesmo isso mesmo certamente ela é uma conhecida nossa por isso que não foi preenchido né mas pra quem tá na nossa audiência às vezes não mas ali pra nós ela é vai localizar fácil vamos com mais um cupom ou gabriele tira mais um aí balança agora o geraldo ia tirar o próximo tu tira geraldo esse foi preenchido a mão mas dá pra bem pra entender também então é o renato barbosa isso né lucas acho que sim isso também tá o telefone aqui em seguidinha a gente já vai entrar em contato com ele mostra ali foca na na nossa live ali parabéns ao renato barbosa tá levando um saco de sete quilos da ração cão gaúcho olha só hein vai alimentar os os cachorrinhos aí mas lucas eu tô preocupado numa coisa o nosso sorteio da bicicleta era assim a gente tava comentando com nossos 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 clientes que quem ganhasse teria que sair pedalando e aí vamos ver quem vai ser daqui a pouco aí se não se não se não sabe vai ter que aprender até me retirar a bicicleta vai ter que aprender a sair já tá sim sim vamos lá vai lá geraldo mais uma daqui a pouquinho vai ter o sorteio da bicicleta em agora o último saco de ração da da cão gaúcho vamos aqui vamos fazer a identificação né do do cliente da criador que tá levando um saco da ração cão gaúcho o ariel borges neitski ali do faxinal né foi o terceiro contemplado de hoje alô faxinal alô ariel borges tá levando então mais um saco de ração da cão gaúcho assim olha só a isolda a isolda parabenizando o atendimento aqui da criador muito obrigado muito obrigado fico muito parceiro e conheço ela é muito muito obrigado um abraço isolda bom aqui nesse sorteio já fechamos as três depois vai ter uma que vai ser sorteada na urna grande ali né depois por último a gente apula para ali e já já faz o sorteio dessa próxima essa promoção aqui da cão gaúcho foi especial no mês de outubro ela continua não continua ela foi especial aí do nosso aniversário né agradecimento aí muito grande ao pessoal aí da distribuidora jbr né que nos concedeu juntamente com com nutri barra sul né que é a que fabrica a ração ela também tem de gato tem de outras outras outros 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 animais também né então a gente trabalha aí também na na criador e agora passamos para o sorteio das botinas pode ser o da botina que é uma bicicleta né sorteio da beira lago essa promoção aqui ela já vem já ocorrendo né já alguns meses toda toda compra comprando um par de botina ao coturno da beira lago já tá concorrendo né e isso mesmo isso mesmo concorreu também ali a parte de boné isso então hoje também ela vai se encerrar essa promoção foi também por motivo do nosso aniversário agradecimento muito ó ao gringo né a parte de concedeu ali pela beira lago ali a a botina né muito agradeço e patrocinou também juntamente conosco uma parte né e promoção essa que foi sucesso né e a qualidade da beira lago também é uma qualidade bem diferenciada pessoal é realmente porque são um botinas em couro é colada e costurada então é muito boa mesmo isso mesmo isso mesmo então quem for contemplado da botina ele poderá escolher a numeração né então ele quiser ele pode sair também daqui calçando ela porque vai ser ou se quiser presentear algum familiar algum amigo alguma coisa alguma amiga né fica à sua vontade é interessante então que a numeração ela é liberada né vai ser de acordo com o tamanho do pé do cliente ou se o cliente quiser presentear então para algum familiar não tem problema também é só vir aqui a loja se identifica no caso quem ganhou vai se identificar e vai dizer olha eu quero é dar essa botina para fulano aí vem com fulano ali já experimenta já sai tudo certinho isso mesmo isso mesmo muito bem vamos lá quem é que vai agora nos auxiliar no sorteio da beira lago a urna tá aqui o cliente podemos pode ser a cliente tá aqui já fazendo suas compras já vai nos conceder aqui ó só pra nos auxiliar é a nossa amiga já tá fazendo ali o sorteio né já puxou a o cupomzinho muito obrigado vamos aqui daniel então colocar o microfone aqui pra tu identificar quem é o ganhador ou ganhadora então vamos lá é cristiano turufo birautz coxilha dos piegas então da nossa cidade aqui de canguçu quarto distrito quarto distrito isso mesmo também tem um número ali o whatsapp que nós vamos entrar em contato alô coxilha dos piegas chega mais aí aline o cristiano então tá levando um lindo coturno da beira lago ele comprou né comprou uma botina ou coturno da beira lago e aí por esse motivo então concorreu e teve sorte está levando mais um então se ele quiser presentear alguém pode também ficar à vontade e isso mesmo isso mesmo jeito que ele fica bem pra pra ele que foi sorteado agradecimento ó viu que saiu pra mais de uma região aqui da cidade então legal interessante né bom que todas as localidades vão cada uma vai ganhando um pouco isso e todos todas todas os distritos vem compareçam e comparecem né é muito muito bom pra nós muito gratificante nessa parte né todo todo canguçu né e não só canguçu até mesmo de outros municípios né pessoal de piratini que eu vejo seguida cliente daqui interior de pelotas também morredondo são lorenço também né então a gente vê que o pessoal realmente procura criador pelo excelente atendimento e também o preço acessível a negociação aberta entre vocês e isso mesmo isso mesmo isso é até uma região aí a nossa região sul aí várias cidades aí comparecem e comparecem em seguido isso é o detalhe né e também vai para mais longe nossos produtos nossos produtos já foi a santa catarina vai seguido parte de eu acho que o mais longe até o momento assim que eu sei foi até o rio de janeiro produtos nossos né pode ser que tenha ido mais longe mas não tive esse esse retorno né viu só que maravilha hein daniel que show é os produtos da criadora indo longe viajando longe vamos agora vamos agora com a o sorteio mais esperado agora daniel a urna tá grande a gente sabe que tá recheada aqui tem muitos cupons vamos lá esse nessa urna aqui tem muitos cupons todos os clientes da criador né daniel todos que compraram durante o mês de outubro e até agora a pouco tava colocando o cuponzinho aqui na urna todas as compras davam direito a preencher o cupom não tinha valor não tinha né não precisava comprar tal valor para o cliente que vinha comprar qualquer produto né já a gente preenchia ali às vezes ou ele mesmo preenchia né então isso aí foi o dessa maneira aí a gente atingiu bastante gente bastante bastante pessoal vamos lá olha só a urna é grande e a urna tá cheia muitos cupons pode ficar à vontade aí daniel tá pesada né o papel não é muito pesado mas pela quantidade quantidade de papel se tornou a urna pesada aqui né vamos dar uma balançada então vamos fazer assim o que ainda falta da cão gaúcho né isso vamos com o último saco ali de sete quilos da cão gaúcho e depois por último vai ser a bicicleta né já deixando bem estipulado e valguém vai ter que nos auxiliar aqui vamos tirar vamos 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 pedir aqui pro tá sempre aqui grande cliente da criador vai nos auxiliar agora no sorteio então da promoção de aniversário três anos da criador vamos tirar aqui o cadeado vamos abrir a urna auxiliar aqui o daniel olha só dá uma balançada e bora puxar aí vamos lá vamos lá que tem muita gente na torcida aí querendo querendo levar né neste momento 48 pessoas ao vivo acompanhando algum pessoal que tá comentando também muito obrigado pelas participações e vamos lá então agora é o o saco então de sete quilos da cão gaúcho quem ganhou o Edson Borges da do Ares Alegre parabéns então Edson do Ares Alegre tá levando um saco de sete quilos da ração cão gaúcho seguida também já estarão entrando em contato né com o Edson se ele não tá nos acompanhando vai ficar sabendo em seguidinha vai receber a ligação e agora agora tá chegando o momento hein atenção atenção tá chegando o momento mais esperado que é o sorteio dessa linda bike essa linda bicicleta né já tá no ponto aí já tá ajustada então é só pegar e sair pedalando Aline vai deixar em clínica com Aline vamos deixar essa é com Aline então olha aí o Geraldo vai nos auxiliar então aqui né e Aline vai vai ter o compromisso então de puxar o cupomzinho do contemplado da contemplada que vai levar essa linda bicicleta né a bicicleta que vai ser a sorteada neste momento então quem será o ganhador quem será será a ganhadora qual a localidade será que é cidade será que é interior será que é Canguçu ou outros municípios em quem será que vai tá levando essa bicicleta eu tô muito curioso tô muito curioso pra saber olha só quem será quem será é uma contemplada 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 e é do interior aqui de Canguçu né quem será Daniel olha tá indo aí pro lado do corredor do salso né cliente que tá na audiência tá nos assistindo agora já tá com coração na mão né se ela tiver nos 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 escutando nos nos olhando então a Leonara Tim ali do corredor do salso tá no telefone aqui também a gente vai entrar em seguida e como é que é a história se ganhou tem que sair pedalando tem que sair pedalando se não sabe a a Leonara vai ter que sair treinando aí né vai ter que sair treinando pra dar uma pedalada aqui na na nova bike né até porque vai ter que usufruir dessa dessa bicicleta nova é uma bicicleta nova zerinho né Daniel isso mesmo isso mesmo tava aqui a passou ela exposta aqui né uma certa às vezes uma parte da loja né mas ela tava exposta aqui passou o mês exposta e todo mundo tava tava na expectativa e cobiçando e desejando né isso mesmo isso mesmo então parabéns mais uma vez a Leonara Tim da da estrada corredor salso então tá levando essa linda bicicleta se ela tá acompanhando corredor é pro lado lá do do Bertoldo né passando o Bertoldo ali isso mesmo isso mesmo isso mesmo então Geraldo tá aqui no situando ele é o GPS ambulante né não tem localidade que ele não conheça se tem uma dúvida pergunta pra ele então parabéns a bicicleta já tá disponível todos os prêmios disponíveis momento que que entrar em contato os clientes já podem vir pra realizar a retirada isso mesmo isso mesmo tá tão ali ficou ali anotado ali o que ganhou tal produto então tem outra correndo na parte de da internet ali da do Instagram né eu vou pegar uma colinha aqui vamos lá vamos lá que tem mais promoção aí hein agora nas redes sociais da criadora no Instagram pra quem não acompanha a a criador no Instagram nas redes sociais agora Daniel vai passar a barbada aí como é que funciona isso lá tá ah vai ser o sorteio de uma caixa térmica né de dois bonés ah quem curtir compartilhar e marcar um amigo né da criador agro criador ponto agro veterinária vai tá ali né participando dessa dessa promoção vai até quando mais ou menos Daniel vai o sorteio dela vai ser dia 30 desse mês durante o mês o pessoal pode ali é isso mesmo isso mesmo e aí ali tem o passo a passo explicando certinho né sim sim ali tá isso tá tá planejado ali do pessoal ali é fácil só seguir ali a criadora agro veterinária ali e curtir compartilhar e marcar um amigo então já vai tá participando automático muito bem Daniel a gente sabe que tinha muitos clientes que gostariam de levar esses prêmios né mas é não foi possível distribuir a todos mas quem sabe numa próxima oportunidade aí quem sabe pro ano vem mais promoção em decorrer agora dos próximos meses também vem sempre bastante promoção então pessoal fica o agradecimento de vocês outros que participaram isso isso mesmo muito obrigado vai ter mais sorteios esse mês pode ficar tranquilos vai ter final do ano vai ter sim a gente gostou dessa dessa parte aí o pessoal também gostou bem né então vai ter mais sorteios podem ficar tranquilos né conto então com a presença de todos o meu tempo tá um pouquinho limitado que eu vou ter que passar aqui pro Diego tem que dar uma saída agora né então fica aí todo mundo convidado e ele vai seguir concluindo essa conclusão isso beleza valeu Daniel parabéns pra vocês mais uma vez viu e sucesso sempre que vem muitos e muitos anos aí de criador agro veterinária o Diego vai fazer o fechamento aqui na nossa live também já estamos no adiantar da hora Diego pra fazer o fechamento com chave de ouro realizado sorteio já temos aqui os nomes contemplados fica o agradecimento geral agradecer a todos que participaram desse mês né bem como Daniel já falou ali mês que vem vai ter mais promoção aguardamos todos os amigos que vão nos assistir que estão nos assistindo né que ouvem e vejam a rádio cultura também a gente precisa que o patrocinador e o patrocinado também tem audiência pra nós ir mais longe ah então a gente agradece a todos e que venham venham participar das promoções que venham fazer parte da 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 criador que todos os nossos clientes fazem parte da nossa da nossa loja também né porque a gente precisa deles pra tocar o negócio pra pra fluir tudo é uma uma engrenagem e a gente sempre buscando atender bem o nosso cliente essa nossa necessidade a nossa vontade né com certeza pra fazer o fechamento localização bem fácil de encontrar em frente o banco do Brasil na rua Júlio de Castilhos então não tem erro não tem erro em frente ao banco do Brasil aqui bem na esquina nos fundos da da loja quero quero de material de construção aqui é fácil de nos achar o endereço a Júlio de Castilhos mil e duzentos a só chegar aqui chega aqui nos visite que a gente fica muito contente e a gente fica muito e aguardando a gente na palavra essa gente aguarda todos nossos amigos clientes pra poder atendê-los bem telefone pra contato tem o WhatsApp e vocês também conseguem realizar negociação e atendimento pelo WhatsApp né pelas redes sociais tanto estão aqui no no horário comercial mas também atendendo pelo WhatsApp isso é se que quiser nos chamar pelo WhatsApp o meu número é oito quatro vinte e cinco sete três nove cinco e tem o número do Daniel também oito quatro oito quatro nove dois doze é o outro número do Daniel aí só nos chamar aí que a gente atende de bom grado aí e qualquer pergunta qualquer coisa sobre uma dúvida a gente tenta atender da melhor maneira possível certo também pessoal que vem aqui vai vai conversar com o meu tocaio Lucas tem a Juliana tem a Camille toda a equipe aqui né com sorrisão no rosto sempre pra fazer uma excelente negociação para que você saia sempre muito satisfeito Diego quero agradecer a parceria da Criador Agro Veterinária com a Rádio Cultura nos colocar sempre à disposição sempre que precisar aí tiver novidades a gente vai anunciando sempre as ofertas durante toda a semana né na programação no Informativo Colonial no show da tarde então tem sempre muitas ofertas muitas promoções desejar sucesso pra vocês aí nesse novo ciclo agora que tá se iniciando e que venham muitos e muitos anos pela frente sempre com muito sucesso pra vocês se Deus quiser muito obrigado Lucas a a gente agradece também a Rádio Cultura pra nos disponibilizar esse tempo né então a gente de antemão sempre já comunicando a cultura as ofertas da semana e já vamos convidando também assim como o Daniel já convidou pra agora esse mês de novembro a gente vai ter tem campanha rodando na nas redes sociais no no Facebook e no Instagram né então tem campanhas que estão valendo ali que vão ser sorteados por ali também e tem as campanhas de quem compra na loja aqui que no final de novembro a gente vai ter o mesmo sorteio que a gente fez hoje só que um ganhadores diferente então venha participar a gente aguarda todos vocês certo Lucas Goulart e Aline Dannenberg diretamente da Criador Agro Veterinária que tem o lema em a solução para quem planta e cria é a Criador Agro Veterinária uma ótima sexta-feira e o pessoal que não acompanhou só seguir acessando na sequência aí na atualizando as nossas redes sociais que vai acompanhar novamente a nossa transmissão aqui da Criador bem como os nomes dos contemplados também estaremos divulgando na programação bom final de semana